Pessoal do canal Amigos da Tecnologia, e aí, tudo jóia? 100%? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Bismarck, você está no canal Amigos da Tecnologia. Hoje eu venho trazendo pra você um tutorial de como está personalizando uma mensagem de resposta rápida no seu celular pra quando uma pessoa te ligar. Peço que se você gostar, deixe o joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e se quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, pessoal, sem mais delongas, bora pro tutorial. Estou utilizando a voz da Luciana, vamos entrar aqui no telefone, varrendo da esquerda pra direita. Dois toques. Agora nós vamos varrer da esquerda pra direita, até mais opções no canto superior direito. Dois toques. Agora nós vamos varrer da esquerda pra direita, pra entrar em configurações. Ajuda em configurações selecionado. Configurações. Dois toques. Agora nós vamos aqui, ó. Olha as opções. É aqui, ó. Respostas rápidas. Dois toques. Editar respostas rápidas. E aqui você pode escolher as seguintes opções. Não posso falar agora, me liga depois interro... Eu te ligo mais tarde. Não posso falar agora, me liga depois interrogação. Eu te ligo mais tarde. Eu vou escolher essa daqui. Não posso falar agora, me liga depois interrogação. Dois toques. Resposta rápida. Aqui agora vai abrir o teclado. Você vem da esquerda pra direita. HH. Mais recancelar. Não posso falar agora, me liga depois interrogação. Caixa de T. Ok botão. Você vai apertar o botão ok. Editar respostas. Teclado português. Brasil. Querte. Oculto. Tela inicial 1 de 5. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nova notificação. Até a próxima e muita energia positiva pra todos.